Eu fico muito feliz com as notícias que a Jaque deu e eu assumo um compromisso de continuar pedindo muito a Deus que eu nunca venha decepcionar as pessoas que acreditam na bandeira que eu levanto porque na verdade eu não levanto bandeira especial nenhuma, apenas eu faço o normal apenas que nem todo político faz isso e hoje fazer o normal fica uma coisa tão rara que quando a gente faz o normal eles falam que a gente quer aparecer mas se for aparecer para o bem, tenta aparecer toda pessoa que gosta de aparecer, fizesse o bem para alguém ou para a humanidade imagina que mundo maravilhoso, eu não gosto de ostentar porque ostentar é futilidade e as pessoas não tem inveja do que a gente tem elas tem inveja do que a gente é, por quê? somos 7 bilhões de pessoas nesse planeta, todos com o mesmo desejo de querer ser feliz, se realizar e tudo mas nós temos uma individualidade que chama-se DNA e nunca mude o seu DNA ser 접enagem o arrasou adoro colatina, nunca posso deixar de falar de colatina olá os dois colatinesse e olha quem é o nosso médico aqui doutor Ivway, que turma boa, nós três